Em coletivo, hoje à tarde, a polícia deu esclarecimentos sobre a confusão e morte durante o Ribeirão Country Fest. Felipe Gustavo Campos, de 27 anos, morreu ao se envolver numa briga. Segundo populares, ele foi esfaqueado ao tentar furtar a corrente de ouro de um rapaz que se apresentou à polícia. Ele apresentou a versão de que ele só fez isso em legítima defesa, porque ele estava sendo vítima de roubo por parte da vítima fatal. Essa explicação foi corroborada por outras testemunhas que também estavam no Ribeirão Country Fest, que também se viram vítimas de tentativa de furto, em especial de correntinha de ouro, pela vítima que recebeu as facadas. A organização do evento reiterou a confiança no trabalho da polícia para esclarecimento dos fatos e disse que colabora com as investigações.